Se você é aquele maluco que fica olhando a loja oficial e falando Fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar pra você que você não precisa ter uma loja oficial E principalmente o porquê que isso não é um diferencial competitivo absurdo dentro do teu negócio E hoje é uma exceção a toda regra Vem comigo, eu sou o Alexandre Logueira, sou o fundador da Universidade Marketplace A maior consultoria do Mercado Livre em toda a América Latina Nós temos mais de 270 clientes ativos e mais de 2.5 bilhões de faturamento por ano Entre os nossos clientes de consultoria e os nossos alunos Então vem comigo, me escuta aqui e vamos mudar um pouco esse pensamento Já deixa o seu like aqui pra mim, lembra de comentar, pode colocar o teu comentário coerente Não adianta xingar, falar asneira, porque a gente apaga mesmo, porque asneira não agrega Então coloca o teu comentário coerente, que é muito importante, quero ouvir tua opinião sobre isso E outro ponto muito importante, se inscreve no canal, já deixa aqui o teu sininho ativo Pra receber as nossas comunicações quando a gente postar um vídeo novo Então bora, vem comigo Loja Oficial Por que surgiu a Loja Oficial? Primeiro contextualizando pra todo mundo Eu venho no Mercado Livre desde 2009, então eu peguei toda essa trajetória, toda essa mudança Da muamba ao luxo, né, vamos dizer assim, toda a trajetória do Mercado Livre O Mercado Livre no começo ele era conhecido por ser como um laranjinha que tá aí na parada Que tem produtos que não são legais, produtos não listos, muitos produtos que fosse ficado Isso era uma realidade da história Quando a gente começa a olhar lá pros primórdios do Mercado Livre, a galera falava Cara, rouba de manhã, aposta à tarde pra vender no Mercado Livre e tudo mais Isso hoje não é mais um fato Quando a gente pega o crescimento do Mercado Livre e todas as políticas que ele colocou Desde o PPPI, que hoje se chama BPP, né, que é o antigo programa de proteção à propriedade intelectual Que foi criado pra proteger as marcas Essa mudança começou a acontecer Mas pra essa mudança acontecer, e essa é uma herança que o laranjinha vai ter bastante tempo pra mudar Ainda vai demorar muito pra mudar, depois qualquer dia eu falo só sobre isso Mas vai demorar muito pra mudar O Mercado Livre precisava de grandes marcas, grandes nomes que dessem um punch nisso Que mostrassem pro Roberto, que tá aqui do lado, que ele podia confiar no Mercado Livre Porque a Sentoshiba e outras marcas grandes estivessem dentro do Mercado Livre Samsung, Nike recentemente subiu a sua loja A Nike é um grande exemplo disso, porque a Nike por muito tempo lutou contra produtos de origem não lícita E aí agora a Nike faz o movimento de ter a sua loja oficial consolidando Dizendo pros seus clientes, podem comprar Nike no Mercado Livre Que tem Nike original aqui dentro Quando eu olho pra esse aspecto, eles precisavam trazer grandes marcas E sim, trazer grandes marcas é abrir negociações diferentes Embora aqui, tá? Quem fala pra você que paga uma comissão absurdamente diferente por ser loja oficial é mentira, gente A gente lida hoje e toca toda a parte de CPG e toda a parte de Farma do Mercado Livre Junto com os assessores, né? Na consultoria As grandes contas tem processo consultivo com a gente, pago pelo próprio Mercado Livre Então quando você olha pra esse aspecto, cara, a gente presenciou pouquíssimas negociações comissionais E sempre atreladas a muitos resultados O que existe dentro de uma negociação comercial é igual no mundo do varejo tradicional Que é um rebate, que a gente chama Isso tem em todos os canais, tá bom? Então o rebate é, cara, Roberto, eu preciso de um preço nessa canela E aí o Roberto fala, cara, você tá maluco nesse preço que você quer? Então tá, eu vou te ajudar com 10 reais por unidade vendida aqui nesse produto Isso existe? Existe E isso causa um comportamento dependente de toda loja oficial Que caso você não saiba, os meus alunos já sabem Porque a gente analisa isso, né? Dentro das aulas E os nossos clientes de consultoria também Mas caso você não saiba, normalmente a curva de uma loja oficial Ela depende de 2 a 3 anúncios com 80% do faturamento É bizarro, é você entrar e ver um anúncio que tem 2 milhões de vendas Naquele mês daquele anúncio E isso quer dizer que aquele produto, aquele item foi tracionado e foi acelerado Só que os itens de curva B, de curva C Os outros demais mil itens que essa loja oficial tem cadastrado Não são acelerados E normalmente a loja oficial fica acomodada Existem lojas oficiais e a gente tem algumas Como hoje nós temos o maior vendedor dentro da categoria de brinquedos Hoje a gente tem o maior vendedor dentro da categoria de bebê Todos em atendimento com a gente, o maior vendedor da categoria de roupa íntima Que são pessoas que independente de loja oficial não tem feeling de negócio E conseguem expandir a sua curva A Conseguem fazer as outras estratégias Para não ser somente independente do resultado do assessor Esse é o primeiro ponto A gente já viu casos aqui, cliente nosso Eu posso colocar porque ele traz isso no depoimento Que ele era loja oficial, vendia mais de 1 milhão de reais Quando perdeu o seu assessor Ele simplesmente foi para 250 mil reais de faturamento Porque ele não sabia vender sem ter alguém acelerando a sua cor Tivemos um ponto em 2019, julho de 2019 Que a gente teve uma perda de renda de 50% Quando nós perdemos nossa loja oficial Desde o exato momento a gente passou a contratar o serviço do Alê E também da Universidade Marketplace Desde então começamos a fazer um trabalho junto com ele De escalamento de venda e abrindo novos horizontes Então esse é o primeiro ponto, que não me leva a atrelar a loja oficial A um resultado extraordinário Vários atratores vão te levar a um resultado realmente incrível Dentro do Mercado Livre Outro ponto importante, quando a gente olha para a loja oficial Você sabia que a maioria das lojas oficiais de hoje não tem nenhum assessor de conta? É isso, né? Você vai chamar de Key Account em outros lugares No Mercado Livre é assessor O Mercado Livre não assessora mais todas as lojas oficiais Ele só assessora lojas que são estratégicas Então tem marcas que estão lá para fazer branding E tem marcas que estão lá realmente para ser aceleradas em faturamento E com um cunho estratégico do Mercado Livre em cima de faturamento Ao mesmo tempo você vê o passo do Mercado Livre ir para o 1P O que é 1P, né? 1P e 3P só contextualizando de novo Nossos alunos e clientes de consultoria vão saber Mas quando a gente fala de 1P e 3P Eu estou falando de próprio Mercado Livre vendendo É 1P E o 3P somos nós vendendo através do Mercado Livre O Mercado Livre foi para o 1P por quê? Porque ele precisava ser agressivo e competitivo Em categorias que ele não estava conseguindo extrair essa condição de ninguém Então de novo, isso mostra que as lojas oficiais também tem os seus interesses próprios E eles chocam muitas vezes com o Mercado Livre Sabe? Então quer dizer que você como loja oficial Você falaria não, não quero Se o cara quer te acelerar? Lógico que não Você não seria burro, né? De falar não, não quero que façam, vou vender mais A única coisa que eu estou te dizendo é que muitos, muitos, muitos Muitos vendedores Vendem mais de 1 milhão de reais Ou mais de 500 mil Se você quiser ampliar ainda mais Essa faixa ali dentro Sem serem assessorados Sem terem um assessor de conta Então, o que eu estou dizendo é que se tem vendedor Vendendo 2 milhões de reais sem ser assessorado Não é só o faturamento mais que importa Então a gente está falando da exceção à regra E tem gente que fica se travando no mundo da lua Dizendo que não tem resultado Porque não é assessorado Só nos últimos 12 meses a gente formou, né? Nossos alunos e clientes de consultoria Mais de 150 empresas passaram do Platinum do Mercado Livre Você precisa ter uma ajuda Fazendo as estratégias corretas Então o meu vídeo, o grande negócio é Se você puder ser uma loja oficial Seja, aposte nisso Acelere com isso Agora, o teu resultado não vai se fazer sozinho Não vai se fazer só porque você é loja oficial Você vai ver algumas pessoas usando isso como um critério Já me procuraram querendo comprar loja oficial Ale, você tem contatos? Me faz Eu vou bem Quem vende uma loja oficial? Isso não existe, tá? Os assessores ganham muito bem Então não é uma moeda de troca Não é algo comercializado Algo conquistado A gente já conquistou lojas oficiais A gente já conseguiu lojas oficiais também Pra clientes Se instruindo Fazendo o caminho Sim, levando uma proposta de valor Apresentando a marca E os eventos presenciais vão voltar Então é um grande momento pra você ir lá E ter o seu pitchzinho O seu famoso pitch do mundo das startups De um minuto Pra convencer o assessor Que você é uma grande aposta do outro lado Lembrando que não adianta você ser uma grande aposta Ou um grande negócio Você tem que ser um grande negócio Dentro da estratégia do Mercado Livre Então o grande ponto que eu queria colocar aqui pra você É que você não precisa ser uma loja oficial Se essa era a sua desculpa Cara, agora guarda e usa outra Porque você não precisa disso Pra ter resultado dentro dos marketplaces Inclusive, se você hoje vende mais que uma loja oficial Da sua categoria Deixa um comentário aqui embaixo Pra mostrar pra essas pessoas Que eu não sou um maluco Que eu tô falando aqui dentro E sempre trabalhe com a regra A exceção é uma conquista De poucos hoje Dentro do ambiente do Mercado Livre Tá? Em todos os marketplaces É lógico Você tem que lutar pra conseguir crescer E pra conseguir condições cheias do negócio Você deve Mas não apoie o sucesso do seu negócio nisso Vamos acelerar junto Se você quer entender mais como ter sucesso Se você acha que você só pode vender com loja oficial Ou se você tá vindo fazer um movimento De trazer o teu negócio pro mundo online Se você já tem o e-commerce Se você vai vender em marketplace Você quer acelerar? Vem acelerar com a gente Aqui embaixo eu vou deixar um link Fala conosco Manda aí a realidade do teu negócio Vamos entender se a gente consegue te ajudar E como a gente pode te ajudar Vai ser um prazer ter você aqui com a gente Bora acelerar junto Vambora Grande abraço E até mais E até mais E até mais E até mais